Grita mulherada dessa pista Ela é do nada, ela é esperta Jair da rocha, lança, lança, lança Ela é do nada, ela é esperta Jair da rocha, lança, lança, lança A minha amiga Jéssica A minha amiga Jéssica A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce, com um dedinho na boca A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce, com um dedinho na boca Mão na cabeça, vai até o chão, dedinho na boca, vai até o chão Rebola pra mim, vai até o chão, 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 chão Cara de danada, vai até o chão, mão no joelho, vai até o chão Rebola pra mim, vai até o chão, 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 chão Grita só as virgens A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce, com um dedinho na boca A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce, com um dedinho na boca A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce, com um dedinho na boca A Jéssica tá louca